Ei, oi, 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 ó É, nossa, a Viga tá me atrapalhando Nossa Senhora Bora, bora Que isso? fala aí, André, que que tá acontecendo Que que tá pegando Beleza, é isso, só vale bem, Andrezinho Não vai roubar Ah, como é assim não vale? Tá tirando meu... opa A capa, já levou um capa lindo Hum, tava de Glock, André Glock, cara, vamos pegar essa tua Glock Essa tua Glock aqui Vamos jogar um pouquinho dessa tua Glock Então lembrando, a gente tirou um X1 no Arsenal Quem viu os vídeos, viu, né? Obviamente É... Então, aí tipo, a gente postou primeiro Os dois vídeos aqui do Arsenal E agora a gente só tirou um X1zinho aqui É, no ConteBlock, só vale meio E o André escolheu ser terrorista porque ele perdeu O X1, opa, opa, opa Nossa, e essa pinada? E essa pinada? Nossa, mas tu pina assim mesmo ou é de propósito? Ah Então, então, aí, só vale meio, hein? Opa Ah, velho, tomei capa Nossa, tu tava com 90 Se eu soubesse eu não colocava no modo É... Como é que é o nome? No modo rajada É, então, se eu soubesse Opa É, então Então, pelo amor de Deus, né? Quatro vídeos por dia você ainda não tá inscrito? Que isso, cara? Nossa, 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 nossa Mais um spray Ô, sem cá é um sonho, hein? Mas acho que dá, dá Acho que dá Claro, claro, claro Ô Vamos nessa, André Eu vou até Tô até motivado Tô até motivado Bora É sério Fá O que? Cara, sério Tô jogando meio brain Tô te amassando Sério? Acho que não Não, se esse vídeo for bem A gente pode fazer um valendo todos os bombes O que que você acha? Opa Ah Que isso Aí eu trollei, trollei Eita, tem esse... Meu pé Ô, cara, sério Se esse vídeo for bem, André A gente pode fazer um valendo todos os bombes Todos os bombes Vale a dar ou não? Não, né? Vale a W não, né? Ah, então eu tô no próximo Só no próximo round, então Bora Bora, bora Ih, ok É mal bonito a flashbang Opa Opa Oxi Não pega tiro Não pega tiro nele 90 90 Tiro no cara Tô meia virada, gente Que isso Ih Será? Será Eu tenho uma butterfly E na minha Como TR Eu tenho uma baioneta É isso, cara Ô, meu inventário é caro Inventário é caro, cara Três facas eu tenho Ó Só esse aqui é outro Se liga Se o tempo acabar Eu que sou o vitorioso, né? Opa Oxi, não era uma W? Que cara mentiroso André Bora, bora Tá bom Você quer que eu jogue sério Ou você quer que eu jogue Tudo faz Qualquer armamento Pior que eu tô sem grana, hein? Que isso Tá tão humilde assim Tá com tanta grana assim, meu amigo Opa Ah, André André Eu perguntei Você quer que eu jogue sério Ou você quer que eu jogue Blur Que que Ai, então Ah, meu amigo Aí eu já ia outra história Você me desafiou Então você vai tomar, ok? Você me desafiou Então você vai tomar Bora Ó, ó, ó Ó, ó Se liga, se liga Se liga Se liga Opa Opa Olé Opa Nossa, que cara otário Dá a cara Ai Como que eu não tomo? Ah, não Pode parar Nossa, eu morri Nossa, calma Opa Morri 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 Ah, ele puxou a W Ô, covarde Ah, meu Deus Cinco a três Ah Só porque é um imóvel azul Ah, vambora, então Vambora Você duvida Só vai ser capa Aqui só é capa Trabalho com capa Só trabalho com capa Trabalho com capa Trabalho com capa Só trabalho com capa Que smoke é esse, meu filho? Opa, opa, opa Ah Vai ficar difícil agora Acabou a grana Acabou a grana Hum Tô sem grana Tô sem grana Tô sem grana total Cara, vou ver o que eu faço Que isso, cara Calma, só tô aquecendo Tem um LAL-TR ainda Esqueceu? Tem, né Ou você acha que só você vai jogar do LAL-TR? Opa Vai morrer com a W Ah, o cara vai tacar a mão no top Vai enrolar Ei, meu Deus Opa Opa Morreu Morreu Vou pegar minha W de volta Morreu André, você tá bem? Cara engasgou Cara engasgou Cara engasgou, velho Vamos Ah, não Seis a quatro Se você fizer mais um É match point, hein É Map point E esse smoke aí Do Paraguai? Estourou Nossa, não dá pra ver nada Calma Calma Oxe, cadê tu? Tô cego Tô cego Pô, parece que a gente tá jogando junto, né Comunicando Opa Ah, como é que não pegou? Mal mentiroso Como é que esse tiro não pegou? Você pinou tudo Cara, como é que Eu quero saber como é que tu não pegou Como é que não pegou aquele tiro? Sério Meu Deus do céu Como é que não pegou aquele tiro? Que mentira Tu errou tudo, tá? Teu pinar Só pinar Se eu fizer mais um, empata, hein Hum Será? Opa Explorei bom aí na Games Club Opa Calma aí A gente vem fazendo aqui Tô cego? Tô cego? Opa 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 Calma Cara Vou ficar cravado aqui E seja o que Deus quiser Ficar cravado e seja o que Deus quiser É, tô cravado Opa 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 Ah, não, não Pode parar Pode parar Menos 81, velho Não, pode parar Nada a ver isso daí Map Point pro André Vai se tornando um cenário dramático Porque eu tenho que fazer 3 pontos Eu tenho que fazer 3 pontos Perdi a chance do empate Quem será? Calma aí Não acabou ainda? É, cara louca, velho É, é Ó a smoke do jeito que ela vai Ó a smoke boa Como é que ela vai Calma Opa Ah, não, não, não Pode parar Pode parar Eu vou Vou morrer Ah, não Como é que não pegou? Pode parar Ah, que jogo bugado Ah, não Mata Como é que não? Pode parar Pode parar Não, não, não Quero revanche Quero revanche Pode parar essa gravação e começar outra Agora é meu lado